Aí galerinha, começando mais um dia de produção insana aqui Vamos entrevistar o Nego D aí, que ontem eu só passei nele Ei Nego D, tô ligado que você era o roxinho ontem lá Não era eu não Não, nunca é galera Ela ou não era Kaique? Fala a verdade Olha o Nego D ali, tentando xepar um pipinho ali, que era dele Cola com o durex Durexão Aí galerinha, todo pipeiro faz isso Tô louco Nego D, rasgou a relíquia? A árvore do cacete, viado Ô Nego D, achar, achar Rapaziada, quem quiser patrocinar nós aí nos pipa, mano Nós tá querendo nos patrocina aí, troca de divulgação Se você tem sua marca aí de pipa aí, ó Ó o que aconteceu com a pipinha do Nego D Ei Nego D, fala a verdade, mano Você era roxinha ontem que eu só passei Não, que ontem Ontem lá do galpão Ó, o Nego D fez o bigode Nada a ver, ontem eu nem vi que ficou roxo Kaique, você acha que era o D ou não era? Aquela roxinha lá, de quem que era então, D? Ah, que não era eu, eu, eu Pode ir lá Ei Nego D O que eu fiz com o cara do Lava Rápido? Depois tomei o barque O mal O mal do pipeiro, cara, é querer ir na mão dos caras Ei, eu tô sem rabiola, mas eu tenho pipa Tem pipa? Tenho Vou pegar a rabiola pra você lá, depois Puxa aí, puxa aí Então, rapaziada, você aí, ó Que é de São Paulo, querer divulgar a sua marca aí de pipa Pra nós testar Tá aberta as inscrições Cinco mil inscritos Então, a culpa é do Chaves Tudo é culpa do Chaves Olha lá, o Nego D foi com a tal pipa lá Nem tem vento, galera, ó Eu tô trocando ideia com o Carinha lá Ele falou que vai dar dez latão Falou pra passar o endereço Mas das antigas mesmo Puta pipa Chaves, mano Olha a raia do Kaique, galera Não tem outra, não? Mano, não sei quem que cai atrás, mano A raia tá da hora até agora Nem tem vento É, que você sente o meu Ki, né? Meu Ki de vencedor Aí você fica em choque Então é isso aí, galera Se você aí for do interior aí Nós mora em alumínio Na região aí É 011 Tá aberta as inscrições E Domingão, vamos lá na Imperial Eu e o Timo Lobo O Timo Lobo tá indo pra escola Hoje não tem ninguém erguendo, galera Tá um pouco sem vento É... Clima de chuva Aí o Nego D O Kaique cortou o Nego D aí, ó Aí, ó Tá voando Essa famosa raia peão O Timo Lobo, galera Ele gosta de malvadinho Se você tiver um malvadinho aí O bichão fica doido Aí, qual que é as ideias? Nós vai soltar o Pipa E vai falar E vai dar um salve no canal Pra você aí, mano O Nego D foi catar o Pipa lá Acabei de tomar um cafezinho ali Chazinho Dois pão francês Falei, ah, vou gravar um conteúdo aí Pra não perder o dia, né? Puxa essa abadola aí Aí o Nego D acabou de perder o Pipa dele aqui, ó Acho que ele tomou ela pro Kaique, mano É porque nós estamos sem pipa, galera Sabe? E nós temos que arrumar uns patrocínios aí De Pipa, mano Pra lá poder Divulgar mais o canal Olha lá Rasgou tudo a raia dele, ó Tezinho Olha o tezinho Aí o Nego D tá só sem raba O Kaique tá arrumando a raia ali, ó Ontem eu fiz uma raia pro Kaique Peixão E se você quiser mandar pra nós um peixão também O Carinha falou que ia mandar uns latão Puta pipa da hora que ele faz, mano Fiquei de cara Olha aí, galera, ó Hoje tá frio demais, velho Você tá doido Deixa nos comentários aí Se onde você mora tá frio, mano Olha a carretilha do Nego D lá, ó Safado Passei na mão dele ontem Ei, Nego D Sabe por que eu sei que é você? É porque você vem puxando igual louco Nego D Nego D vem puxando igual louco, galera Na minha mão Na minha presença Cortou eu, ficou zoando Eu falei, ah, deixa ele Nego D virou a casaca Nego D foi lá com os caras e abandonou nós Tá escutando aí, Kaique? Roxinha assim, ó Vem puxando Vai, garoto E aí que eu tô com a linha ruim, hein? Vai lá pegar pra mim lá Então é isso aí, galera Nós estamos precisando de linha pura Uma linha de combate E uns pipão Olha aí, ó Rapaz Esse é da hora, hein, mano? Pera aí que eu vou terminar o vídeo aqui Aí eu vou lá buscar a ramiola pra você Olha o Tzinho Mas grava um vídeo de relinho, caralho Não, 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 não Não, 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 não Tá falando pro Caí que tem um carinha lá Que tá querendo dar uns pipa pra mim, mano Puta pipa da hora, latão Vou descolar um pra você Não, mano, é Primeiro eu vou desenrolar com ele Não pode falar nesse da hora Olha aí, ó Agora ficou boa, hein? É o cabresto, pô Se você não fazer o cabresto, o bagulho não voa mesmo Ó E tamo rumo aos 5 mil inscritos, galera O canal KLViraTV Então é a hora de você fechar a parceria com nós, mano Porque quando nós estiver aí no auge Nós lembrar também, né? Agora ficou boa, hein? Ó o barulhão que faz O Caí que é o único cara O Caí que é o único cara que tem o pipa vespa Ó, galera, relinho Sem rabiola, o nego, dê? Tá com chilena, dê? Uhum Rapaz Tira um baque aí pra nós ver, então Se você cortar ele, eu dou 5 metros de rabiola Segura lá, então Tá lá, tá lá merda, hein, mano Tá aqui lá, merda Ó a badola que o Caí que fez aí, galera Cadê a que eu te fiz, pô? E capa aquela lá que eu fiz Ele roda? Aí, galera, ó Eu fiz uma raia lá pra ele, ele não ergue? Fabricação Caio Pipas Nós até tem pipa, galera Só não tem linha Calma Lógico, você não vai esperar o D? Não, 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 tá isso Vai Nossa, quase cortou, hein Ó, tchau, dê Tchau Ai Tá puro, velho, ó Vai vir na mão, vai vir na mão Tá na mão, tá na mão Ó, chileninha, chileninha amarela Lão que você almoça, chileninha amarela É, embaixo da escada, né? É, embaixo da escada, né? Essa daí que eu cortei o nego de ontem Nossa, deu, só passou Qualquer estratégia Ó, o nego derrapou o bigode aí, ó Dá uma puxada aí Não dá, ele tá bem Então é isso aí, galera Brincadeiras à parte aí Mas se você sentir o coração aí Chama no Instagram No Instagram é Caio O K Y Tracinho Eu vou deixar aqui, mano No fixado Aí é nóis, mano Vai, de novo A última pra finalizar Aí, rapaziada, ó Deixa os comentários aí O que você acha que vai cortar agora? Vai, Kaique Ai, quase Ai, Kaique é pato Isso aí, galera Estevam no canal aí Pra gente chegar a 5 mil inscritos Agora eu vou pegar a rabiolinha lá Pro nego der Que isso Pimpa morcego Acho que eu vou fazer o pimpa morcego pra mim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau